Fala corredores, aqui é o irmão Val Santana, com mais um tênis que acaba de chegar, Adidas da linha Boots e vou estar mostrando para vocês aqui algumas qualidades desse tênis para que quando você for escolher um tênis para correr você tenha algumas referências esse é o Adidas Supernova, lá de 8 Bush, da família Bush e você vai ver que tênis maravilhoso, que acaba de ter chegado para mim na cor verde branco, aqui tem um verde cana, um tênis muito show de bola aqui esse tênis vou usar para você aqui, é um tênis que tem 10mm de drop 70% de material Bush, o solado da Continental também tem uma parte em EVA, você vê aqui é um EVA muito macio o cabidão dele é um cabidão em mesh, todo costurado só que ele tem uma, na intrasola dele ele tem um pano é um pano que a Adidas colocou dentro dele que não esquenta muito eu corri com ele hoje 7km e me senti muito bem, não esquenta não se fala, não deixa o tênis quente, o amortecimento desse tênis aqui é muito bom vou pegar aqui um outro para você ver a cor dele é muito boa, o cabidão dele é, o cabidão dele aqui é um, tipo um crochê que a Adidas faz para ajudar, aqui na lingueta tem, na lingueta vem o logo da Adidas aqui na frente também no bico, interessante que aqui ele tem, aqui atrás vem um, tem um tipo de um plástico que ajuda na estabilidade do tênis, mas é um tênis maravilhoso, é um maravilhoso, eu corri com ele hoje 7km com esse tênis aqui eu vou te dizer viu, que material bom esse, essa tecnologia boot deles aqui, boot é muito bom, você não vai tá, você não vai tá perdendo nada em adquirir um tênis, um tênis desse aqui, não esquenta, não esquenta, essas linhas aqui do logo da Adidas, onde o cadastro é, eles colocam o cadastro aqui, quando você aperta, isso aqui dá uma estabilidade muito legal para sustentar, para sustentar a amarração no pé, para ficar bem soltinho, por mais que ele seja um tênis, tem uma biqueira assim, mas o pé dentro fica muito confortável, o pé não fica apertado, quem tem um joanete não vai se sentir incomodado, você não vai tá, você vai tá dizendo pra vocês, vocês não vão tá perdendo nada em comprar um tênis desse, você pode ter certeza que esse tênis aqui é um tênis, ele hoje tá pesando um 42, ele tá pesando hoje uns 310 gramas, um tênis pesado, mas vai ser um tênis pra prova de 21, 30 e uma maratona, você vai te ajudar bastante, porque ele tem, e é um tênis pra quem gosta de amortecimento, você que tá acima do peso, você que tá precisando de um tênis, pra te dar força, você vai gostar desse tênis aqui, esse aqui é um adidas supernova gladi 8, esse tênis aqui hoje no mercado ele foi pra uns 490, mas hoje se você procurar você pode achar ele por 290 reais, em algumas lojas aí na internet, e é isso aí, que você possa aproveitar e adquirir um tênis desse pra fazer suas corridas, suas caminhadas, que você vai tá gostando. Um grande abraço e até a próxima, seu amigo e irmão Val Santana.